Em cima de quem aparece pela frente. Ontem foi a vez do Guarani. Um São Paulo cansado contra um Guarani desmotivado. O jogo não prometia ser dos melhores, mas surpreendeu os 17 mil torcedores que vieram ao Morumbi. Os dois times foram ao ataque e não demorou para o São Paulo fazer seu gol. Uma linda jogada de milho, que deu pra palinha o presente. São Paulo 1 a 0. No primeiro tempo, a torcida só não vibrou mais vezes porque o São Paulo errou. Errou. Abusou. Errou exageradamente. Sobraram motivos para os jogadores se desculparem. Nem de pênalti, o segundo saiu. Dinho bateu pra fora. A sorte foi que Zete, diferente do ataque, não falhou e conseguiu parar o Guarani. O São Paulo não estava bem, mas fez o que precisava. Jogou o suficiente pra ganhar e se manter na liderança do grupo. O cansado São Paulo mostrou que ainda tem fôlego e que continua sendo um time de chegada. Tanto que o Guarani fez seu gol com o Clóvis. E o São Paulo não se abalou. Telê sim foi ao desespero, mas ele tinha em campo Juninho, que está se tornando especialista em tirar o São Paulo de situações difíceis. Dessa vez não foi diferente. De barriga, ele aproveitou a sobra do chute de milha. E foi comemorar com o Telê. O que você falou pro Telê na comemoração? Pela oportunidade que ele tá me dando hoje, de entrada desde o início, um presente pra ele e pra toda a torcida de São Paulo. Teve mais presente, dessa vez de Cafu. Ele chutou de esquerda, teve a ajuda do goleiro Nenéca e fez o terceiro. Estava fácil, mas para o São Paulo nada é tão fácil assim. Alex fez uma linda jogada pela esquerda, acertou o chute e marcou. 3 a 2. O Guarani ainda pressionou, mas o São Paulo tem a medida certa, sabe o que quer e soube chegar à vitória. São Paulo continua sendo um time de chegada. Isso porque vai buscar fôlego não sei aonde. É, mas hoje o time cansou. O segundo tempo nosso foi triste porque nós cansamos e tivemos até pra eles empatarem o jogo diante do cansaço que se apossou de alguns jogadores que não aguentavam andar mais em campo e não tinha mais substituição pra fazer. Agora você tava tendo um ataque ali na beira do campo, Juninho foi lá, fez o segundo e deu uma tranquilizada, né? É, tranquilizou, mas mesmo com os 3 a 1, era pra prender bem a bola, não perder a posse de bola, que eles não fariam mais nada. Mas mesmo assim nós ainda oferecemos condições a eles. Música 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 Música